Olhou aqui de novo, hoje eu tô trazendo mais uma receitinha maravilhosa pra vocês E a receitinha de hoje é bisteca suína empanada Não é a milanesa, que a milanesa a gente passa no ovo Essa só é empanada passada nas farinhas, tá bom? Então aqui eu vou passar os ingredientes e vamos dar início a nossa receitinha E se você gostar aí da minha bisteca empanada, deixe seu joinha, tá bom meus amigos? Aí aqui pra fazer a nossa bisteca empanada eu tenho 4 bistecas Suína, e eu bati com batedor de bifes, olha só Eu bati, já tá todas batidinhas aqui Aí 4 bisteca suína, sal a gosto, pimenta do reino a gosto Suco de meio limão, mas se o seu limão for pequeno você coloca 1 limão 1 dente de alho amassado, 1 colher de café de colorau pra dar aquela cozinha, né? Na nossa bisteca, pra não ficar branca E aqui eu tenho meia xícara de óleo para fritar, mas você frita aí a seu gosto E uma xícara de sopa de farinha de rosta e meia de farinha de trigo Essa farinha de rosca eu vou deixar o link como fazer, que ela é feita de pão Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo junto com a receitinha, tá bom meus amigos? Agora aqui vamos pegar, vamos passar o sal assim, ó Que é pra não ficar uns pontos com sal e outros sem A seu gosto, né? Um pouquinho Aí faz isso Aí eu vou temperar aqui minhas bisteca, passar o sal E também aí aproveita e já passa também a pimenta do reino Porque a pimenta do reino tem aquele, ela gosta de ficar só num ponto só Então já aproveita e passa a pimenta do reino também, ó, de um lado e do outro Pra não ficar só num pontinho só, né? Então é isso Então eu vou temperar aqui minhas bisteca com sal e com pimenta Pronto, aqui nossas bisteca já tá temperada com sal e com pimenta Ó, sobrou bastante sal ainda Então aqui vamos colocar o suco do limão O colorau E o nosso alho E vamos misturar bem pra pegar o sabor E vou deixar meia horinha pra pegar o sabor, tá bom meus amores? Aí depois passar na farinha Pronto, já se passaram 30 minutos Então aqui, ó, nessa forma aqui Eu vou colocar as duas farinhas A farinha de rosca E a farinha de trigo Vou colocar toda não Porque eu quero mais farinha de rosca do que farinha de trigo Então Eu coloquei só um terço de xícara, tá bom? Na receita eu corrijo lá Porque eu coloquei meia xícara Mas dependendo da quantidade que você for fazer, né? Porque eu vou fazer quatro Se você for fazer mais de quatro Aí você usa uma Usa meia xícara, tá bom? Então vou misturar bem Aí peguei o prato aqui Pra colocar As nossas bisteca, né? Então aqui Pronto Passar aqui um pouquinho Olha só Aí então agora aqui vamos Empanar Deixando o ossinho de fora Eu vou fritar, meus amores Mas vocês podem Fazer no forninho Ou no forno Até dourar No forninho ela não fica tão seca Mas no forno mesmo Ela fica um pouco ressecada, tá bom? Então vou empanar todas as minhas bisteca Pronto, já empanei E agora vamos fritar Vamos lá no fogão fritar Aqui a minha frigideira já tava bem quente Aí eu vou colocar Um pouco do óleo Eu não vou colocar tudo Vou colocar só um pouco Deixa eu virar o cabo pra cá Aí vamos deixar Dar uma esquentadinha Pra mim colocar as bisteca Eu não gosto de fritar Com muito óleo Então vou fazer assim Aí eu deixei minha frigideira Ficar bem quente mesmo Pra não poder colocar O óleo Então aqui eu vou colocar o óleo Vou colocar aqui a bisteca Vamos colocar a bisteca Vou fritar de duas em duas Pra ficar melhor Aí deixa ficar douradinho De um lado E depois do outro Aí pronto Já dourou de um lado Agora eu vou deixar Dourar do outro Olha só que bonito Aí agora eu vou deixar Dourar do outro lado Cabia até três Mas de duas em duas Tá ótimo Pronto Já ficou douradinho De um lado e do outro Então agora eu vou tirar E vou fritar os outros Olha só Olha só meus amores Já fiz Olha só como ficou Ficou maravilhosa E eu preparei aqui Esse pratinho Com arroz e vinagrete Tá vendo? Vinagrete de berinjela Arroz e a bisteca Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha E aqueles que não são inscritos Não se esqueça De se inscrever no meu canal Tá bom meus amores? E pra eu continuar trazendo Receitinha maravilhosa Pra vocês E você que não conhece A minha bisteca grelhada Não conhece A minha bisteca grelhada Confira aí no meu canal Mas eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Da bisteca grelhada É isso aí Agora eu vou mandar um beijinho Pra algumas pessoas Que eu anotei o nome Então é isso meus amores E meu beijinho de hoje Vai pra Franciele Aguinar Jusília Ferreira Sakura no Japão Simone Calegari E aqueles que eu não falei o nome Sinto-se todos beijados Um beijo no coração de todos E fico com Deus Até o próximo vídeo Ah já ia esquecendo de provar Já ia esquecendo aqui de provar Vou provar aqui a piscicinha Pra vocês verem Eu deixei o osso Porque pode pegar assim Ou pode Deixa eu pegar assim pra vocês verem Hum Como ficou Hum que delícia Hum Suco lento Tudo de bom Hum maravilha Hum Maravilhoso mesmo gente Pode fazer Que tá aprovado Beijão Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau